E aí E aí E aí Vou colocar o Ziloy 10 Para sair para o caprichinho, não tem mais um E o terminal, porque eu faço E eu vou dar dois Tá, vou ficar com você Merry Christmas Filthy animals And a Happy New Year Ó a Janna Já não vai passar 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 Ah, cacau Filha da pota Dá para o estuda Já virei bolsa Olha, tem xarão, time. Cuidado, hein? Não tem xarão sozinha, não. Aí eu falei. Não sei, não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Olha, estão indo na direita, tinha uns caras na direita. Mano, você vai nascer pela esquerda. Vai estar de ano. Vai ter que ser de ano. Vou pegar um barco aqui A bolsa me deu Faz a finta aí galera Olha o cheiro tá nas peças da bolsa Tem um cara na base Na direita Olha os cartas na direita Toma cuidado Toma cuidado Tem uma diana aqui em cima de mim Eu tenho muito espaço Tô muito cedo Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Olha o carro, olha o carro Morreu Toma cuidado Toma cuidado Tem um carro abraço Toma cuidado Toma cuidado Vai deixar um carro abraço Eu faço a grama de passar É que eu faço a grama de baixo Olha o carro Sabia que apareceu na atualização, eu acho. Tipo, naquela seleção, né? Vem pra direita, mano. Trouxe pra direita, trouxe pra direita. É, já estão chegando aqui na direita. Passando a Diana com o respiro grande, né? Na primeira do tempo. A bolsa, a bolsa. Vem pra cá, tem a hora aqui. Pra direita? É, é. Tem uma melhor, ali onde você paga e tem outra aqui de campo. É, tampa lá o corredorzinho aqui pra direita que os caras passam por lá. Vixe, olha o xarão. Boa, tio. Vixe, olha o xarão. Quando se fosse pra falar, o IH está lá em cima, que é o... É, é o primeiro, barra, segundo, mas eu não vou fazer admissões. Porque tem vez que esse cara não, só faz 7, né? Daí o cara contou um pouquinho mais que ele estava, mas... Às vezes eu não vou fazer admissão, mas de 8, né? Eu vou começar de sniper, menina, no belt. Que porra é essa? Essa é a partida de Davi, mano. Olha a bosta. Olha isso. Ela vai na esquerda, ela vai por muito direito. Ah, vamos recomeçar aí. Que porra é essa? Tô aqui na direita. Minas não tinham ali. Beleza, tô aqui na direita, você também na direita. Beleza, cara. Tô deixado ali no meu nome. Caldo de uma missão essa, cara. Tô desmai pra aqui, vou tentar pegar a fichinha das mães. Tô. Ah, tá feito. Esse dia. Puxa. Beleza, béleza. Essa é a bolsa de novo, cara. É, надоa cheir, entendeu? Per impressive, 40 dan. Pode melhorar lá. Sai, freta los, 40 dan, o Ahora. Tô mais quieto, hein? Bora, bora, vamos até deixar o cara fazer o seu bombião, hein? Agora sim Agora sim Ah, cara? Vou te dar o seu bombião E aí Desculpe, vamos lá 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 Nascimento. Em cada lugar, pessoal. Vamos ganhar uma de meia verde! Olha os caras aqui na esquerda. Que na direita. O máximo que dá. Agora, é ali. Ah! Vai ter mais delas. Ah, vai ter mais delas. Eu vou entrar. Eu acho que, eu vou entrar em volta. Vá ter mais delas. Vou pegar essa grossa Astar, astar Vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?